Hey, se sabe qual o nome desse Yokai aqui, não tem problema, porque eu também não me lembro, ele tá bem aqui, então vamos ver isso agora. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai Watch 2, Saki Spectrums e a Estepa, ou Estepa, ou Estepa, ou Stegia, desculpa, é o nome de um amigo meu. Enfim, esse era o nome que eu precisava recolher, pegamos a informação necessária, vamos dar o fora aqui, abortar a missão, abortar a missão. Bom, aqui está, eu acho que isso vai fazer a água voltar para onde estava, para a gente poder prosseguir e também deve subir as outras madeiras, eu espero que sim, pelo menos, é isso que eu tô tendo em mente, é um mini puzzle que vai ter aqui nessa área, então não deve ser tão difícil, afinal o jogo é para criança de 4 anos. Ok, acertamos o cara, bom, por sorte eu consegui todos eles, então eu não vou ter que ficar horas e horas atrás de outro como eu fiz com o Wigglin, eu já tenho ele e a Arisam Rintam, eu não me lembro o nome dela certo, mas enfim, eu provavelmente vou ter que pegar o nome dela de novo antes de terminar essa área, pois provavelmente vai pedir. E agora, aí está ele, e ele deve fazer alguma coisa para nós, eu espero que sim, o que é que você vai fazer, você vai subir com a água, ele vai, ok, isso nos dá a passagem para cá, que deve abrir o último caminho para o último puzzle na verdade, então com licença pessoal, me dê licença por favor, eu estou atrás do... Do último quadro, que deve estar aqui, talvez, isso, ok. Onde você está, amiguinho, nessa pedra, é, qual o meu problema, eu devia ter parado para pensar que está em todas as pedras que se destacam do mapa, né, como qualquer jogo simples. Ok, ele provavelmente vai me pedir o nome daquela yokai, eu espero que não, mas, é, era óbvio demais, eu não me lembro como é que escreve o nome dela. Ok, por favor, diz que vai, diz que vai, diz que vai, yes, ok, eu só tive que abrir o meu yokai watch, coisa, eu só tive que abrir o menu e ver o yokai que eu já tinha. Ok, conseguimos ir ela para o nosso lado, já há um tempo, ela foi a primeira na verdade a aparecer, e é a última a ser usada, então, por favor, faça alguma coisa útil e nos leve até a saída desse lugar, ou melhor, até a Mermaid, eu ainda não me esqueci dela. Mas, é, esse episódio está rápido demais, está tudo acontecendo muito, num ritmo muito rápido, eu deveria continuar assim. Oh, ok, eu consegui cair sem quebrar meus pés. Acho que eu deveria continuar com um ritmo desses, na verdade, para os episódios, porque, por mais que vocês estejam acostumados com outro ritmo, eu gosto muito de fazer uns episódios mais rápidos para poder mostrar mais coisa em pouco tempo. Eu assumo que vocês não tenham todo o tempo do mundo para ver episódios longos de yokai watch, então, eu acho que aqui está a Mermaid. Oh, fuck, eu recebi um e-mail. Nós a encontramos, agora vamos usar o extrator de pedras e... Ah, Rory, quem está aí? Quem atreve a entrar no meu covil? Ah, parece que algo grande está vindo bem na nossa direção. What the fuck? Eu estava esperando para pôr os meus dedos em quem quisesse pôr as mãos na minha mermaid. E eu trazer, se tudo errado, mas eu estou falando com o sotaque de pirata. Arr, ela é minha noiva e ela vai ficar aqui. Ah, a sua noiva? Ah, eu não quero me gabar, mas foi amor à primeira vista, quando as luas se encontraram. Ela conquistou os meus olhares, como uma onda conquista. E... eu... é... porque eu não estou entendendo essas palavras para traduzir. Ah, espera aí, então. Do que você está se gabando? Pera, eu acho que isso faz parte do conteúdo... Silêncio! É... What the fuck? O que esse cara está falando? Eu só vou inventar. Deixa eu provar para vocês. Vou fazer vocês se arrependerem de pôr os pés aqui. Arr. Mano, eu sinto muito, eu não entendi uma palavra do que ele falou. Mas aí está, o Cap'n Crash. O pirata, que fala de um jeito estranho. Difícil de eu entender. Pelo menos, a linguagem dele é uma linguagem de pirata. Dá para reconhecer isso muito bem. Eu não sei como essa boss fight funciona, para ser bem sincero. Eu vou apenas focar nele. E eu espero que seja tudo. Eu não espero que tenha nenhuma tática que me faça perder a batalha se eu não souber dela. Então, vamos só rezar para que tudo dê certo. Minha, nossa. Ele está nos dando dano. Isso não é bom. Mas nós também estamos dando um bom dano em troca. Então, eu acho que até agora tudo bem. Eu também, de novo, não sei como essa batalha funciona. Eu não joguei até aqui em outro save o suficiente para poder saber disso. Mas... Parece que está correndo tudo bem. Ele ainda não mostrou nenhum potencial ou coisa do tipo. Mas... Eu estou com medo dele poder mostrar isso quando ele, sei lá, chegar a um terço do HP. Geralmente é assim que funciona com os bosses. Mas, é. Falando em um terço, acabamos de tirar um terço do HP dele. Booty, você estava quase morrendo. Vamos te curar. Porque a Teltian não fez um bom trabalho até aqui. Ela tem usado muito do seu espírito. What the fuck? What? Holy shit. Não. É sério que eu não consigo trocar os yokais. Droga. Não. Ele vai usar um soulmate. Eu não acredito. Ele consegue escolher a roda de yokais que nós vamos ir e... Não. O que é que isso faz? Fuck. De boi, né? Por favor, aguenta firme. Não. Oh shit. Droga, você deu muito dano. Eu não sei se um soulmate do Fox Kappa vai dar muito dano. Porque é um soulmate de água. E é bem parecido com o próprio soulmate do Cap'n Cap. Então, talvez não dê muito dano. Já que ele deve ser da propriedade de água também. Cara, exatamente o mesmo soulmate. Mega Wave. Cap'n Crash. Eu falei errado o nome dele. Enfim. Eu posso tanto focar nesse maestro quanto nele. Como eu estou vendo aqui, eu não sei o que acontece. Talvez se eu focar no maestro, provavelmente eu consigo fazer ele soltar ou quebrar. Então, eu consigo mover os meus yokais de novo, mas livremente. Mas, por enquanto, eu acho que tem sido... Minha nossa de banha. Ah, fuck. É sério que ele já morreu? Ele conseguiu soltar bombas e atacar ao mesmo tempo. Ah, droga, cara. Isso não é bom. Vou ter que usar outro item assim que eu conseguir para ressuscitar ele de novo. Droga, lá vai a rotação de novo. Ele trouxe a gente para a pior rotação possível. Keren e dois healers. Droga. Ok. Uh, ele soltou. Ok. Significa que ele agora vai atacar com mais força. Porém, pelo menos, eu vou conseguir dar mais dano nele com os yokais que eu quero. Espero que por bastante tempo... What the fuck? Ele acabou de usar água no... Espera. Eu acho que não foi ele. Eu acho que tem uma poça d'água debaixo da gente que aleatoriamente nos ataca. What the hell? Nossa, isso foi muito bem pensado, mas ao mesmo tempo muito traiçoeiro. Tudo bem. Eu acho que nós conseguimos vencer essa batalha. Ele tem bastante itens para me curar e ressuscitar. Ela pode ser um pouco difícil e butina... É, exatamente. Debaixo dessa poça, qualquer yokai que fique ali vai aleatoriamente tomar dano. Eu não vou ter como evitar uma formação aqui. Eu quero os yokais fortes de um jeito ou de outro. Ah, a poça sumiu? Ok. Ok, isso é bom, eu acho. Mas, por outro lado... Não, isso não é nada bom. Eu queria muito poder usar um soulmate bom de banha ou para o butinhan. Mas, um mega soulmate agora, o maximum soulmate para o hungrape, isso não ia ser muito útil. Na verdade, a única que pode usar é a Telltale. Não, o hungrape também pode usar. Eu preciso de dois yokais, um do lado do outro para poder usar esse soulmate. E lá vai outro Rolf Crossy. Ai, por favor, não deu tanto dano assim. Ai, que ele vai atacar. Ele consegue atacar todos, eu não percebi. Eu acho que não, ele só ataca um, né? Ele vai atacar o Keren. E ele provavelmente não vai sobreviver. Holy shit, ele aguentou. Ok. Hungrape, é a sua vez de curar ele. E, por favor, mantém o Keren vivo. Quanto mais a gente viveu, melhor agora. Eu vou tentar quebrar essa porcaria de Mastro. Eu não sei se eu consigo quebrar antes dele soltar. Mas, seria bom se... Ok, tá todo mundo com uma boa vida. Ai, não, 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 não. Falco Escapa não tá com uma boa vida. Mas o hungrape fez um bom trabalho agora curando ele. E, por sorte, o Falco Escapa tá bem na posição para tomar o dano de água. Que ele é o yokai da minha equipe que menos vai tomar esse dano. Então, se eu acho que eu tô só confortável aqui, pelo menos por enquanto. Falco Escapa, por favor, continue dando o dano o máximo possível. Oh, não. Shit. Uh, ok. Não tem ninguém ali agora. Perfeito. Melhor ainda. Eu acho que ele consegue colocar essa água sempre que ele tá com o Mastro. Eu não tenho certeza. Agora que ele tá sem o Mastro, a água ainda tá ali. Ok. Eu não faço ideia de como isso funciona, mas... Eu não tô nem aí também. Butinian, você vai ter que atacar por enquanto. Enquanto o Falco Escapa... Droga! Oh, Butinian, não! A droga precisa tirar o Keren rápido desse Spirit. Fuck, já era pro Butinian também. Ok, essa batalha pode não ser tão fácil quanto eu pensei. Eu tenho que ressuscitar agora ou o D-Bunner ou o Butinian o mais rápido possível. Na verdade, o Falco Escapa, porque ele é um pouco mais tanque. Seria mais interessante até. E ele tem o Charm pra poder fazer trio com eles ali. O Keren e o Han Gramps. Vamos lá, Falco Escapa. Eu sei que seu Soul Ultimate não dá tanto dano, mas... Já é melhor do que nada. E você não tem atacado muito, então pelo menos usa o seu Soul Ultimate. Olha lá, Mega Wave. Por favor, dê um dano considerável. Tudo bem. Apenas se cura. Você tem bastante vida. Então, eu preciso de você vivo. Pra pelo menos eu poder trazer outros Jokais como o Butinian pra dar dano. Não. É sério. Eu não vou conseguir usar o Soul Ultimate. Fuck. Eu não acredito, cara. O Falco Escapa já tá nas últimas também. Droga. Ele vai usar outro Wolf Crossing. Ah, não. Isso é muito mal. Que ele foque o... Não. Ele focou o Keren. Droga. Ele vai matar o Keren. E o Falco Escapa vai ficar com pouca vida. Isso não é nada bom. Se ele tivesse focado pelo menos o Falco Escapa, ele iria morrer mais. Que ele teria ficado com bastante vida pra aguentar pelo menos mais dois hits. Droga. Ok. Pelo menos ele tá quase morrendo. Então, eu acho que tem uma esperança aqui. O Butinian ainda tá vivo. Eu vou apenas aumentar a vida dele pro máximo. Pra poder ter certeza que vai dar tudo certo. É. E agora. Ele acabou de matar o Falco Escapa. Ou seja, ele vai ter que lidar com essa linha de frente aqui. De um jeito ou de outro. Oh. Oh, gente. Não. Ah, fuck. É sério que foi só eu falar. Ele trocou o Butinian. Ele tirou o Butinian e deixou só os healers. Ah, droga. Isso não é nada bom. Teltale, por favor, aguenta firme. Ela tá debaixo da poça. Ah, ai. Hungryps, não. Droga. Ele deixou Hungryps sozinho agora. E o pior, debaixo da bolha. Da, da poça. Eu vou ter que aumentar a vida da Teltale só por garantia. Hungryps agora tá inspirado também. Isso não é nada bom. Por favor, aguenta firme, cara. Não. Ah, fuck. Ok. É, Teltale e o Butinian. Ataquem ele de uma vez por troladas. Butinian, é a sua vez. Droga, ele vai usar o Rough Cross. Eu preciso usar o Sospital. Não. Ah, não. Isso não é bom. Por favor, Butinian. Ok. Ele até aconteceu sem eu. Butinian, você é o único que eu caio vivo. Você precisa terminar com ele agora. Meu Deus, eu consegui. Eu não acredito. Ué, pera, que... Ah, ok. É. Foi o dano final. Holy shit. Nossa. Essa foi por muito, muito pouco. Eu achei que não ia ser uma batalha tão difícil, mas... Nós sobramos só com um. Foi com um Butinian. E ele deu o golpe final. Cara, isso foi muito bom. Foi muito difícil também, mas foi muito bom no fim das contas. Nossa, a gente upou pra caramba. Ha! Nossa, eu não esperava por tanto dano assim vindo dele. Mas ok. Uh. Agora podemos finalmente descansar e curar a mermaid. Yeah. Ok. Parece que é a minha vez. Vamos usar os tratores de pedras. E você mostra o que pode fazer. É. Uh. Cara, eu tô sem ar de tanto falar. Tiramos a mermaid da maldição. Uh. Funcionou. Foi uma beleza. O que é que fala isso hoje em dia? Sou velho. Hã? Quem são vocês? Bem. A história é o seguinte. Blá, 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 blá. Se inscreva no canal do Teus. Blá, 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 blá. Então. Aqui estamos nós. Hum. É bem como o Nathaniel de ser teimoso daquele jeito. É um garoto tão problemático. Tudo bem, então. Já que é o Nathaniel, estaria honrado em ajudar vocês. Vamos lá. Manda ver, garota. Yes. Conseguimos seu medalho. Seu medal. Mermaiden. Ok. Seria bem-vinda à equipe, Mermaiden. Ela tá usando uma GA. Enfim. Eu adorei o design dela, pra falar a verdade. É tudo que eu sei falar. Eu sei. Mas eu gostei muito da cabeça dela ser uma branca de peixe. Eu acho que é isso o nome. Se precisar de uma mãozinha, apenas me chame. Eu venho nadando, eu garanto. Eu não sei cantar ou rimar. Muito obrigado, senhorita Mermaiden. É um alívio saber que estamos em sua segurança. É. E lá se foi ela. Mas nós completamos a missão de encontrar a Mermaiden. E agora só me resta um... Ah, ele não falou. Só falta um último yokai. Que cara... Eu tô ansioso por isso. Mas, enfim... Uh. Entre defesa e speed, eu prefiro ficar sem speed. De novo. É bom... Maximizarmos o melhor e termos yokai bem glasquenos. Pelo menos na minha opinião. Enfim. Será que ele vai conseguir... Uh. Oh. Droga. Ué. Ué. A gente conseguiu um bingo. What? Como assim? Ok. Eu não sei o que significa isso, mas eu não vou reclamar. E olha só o que ele vai evoluir. Para. Cribo. Oh. F***. Estou muito por ter cortado a sua fábrica. Eu acho que eu fiz ela achando que era eu mesmo dublando. Yokai won. Ai. Seria... Feio demais. Enfim. Conseguimos então o Mermaiden para o nosso lado. Restando apenas um último yokai na casa da nossa avó para trazermos de volta. E então ajudarmos o Nathaniel numa batalha final. Bom. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado. em frente a esse oceano cheio de lágrimas dos yokais que foram aterrorizados por aí. Shakespeare. Bom. É isso. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E... Adeus. Tchau. Au revoir. A sala à vista. Eu não sei. Em outra língua. Bye bye.